Hoje em dia a transmissão ao vivo, especialmente os vídeos curtos, estão sendo cada vez mais e mais usados. E para tornar essa transmissão mais profissional e eficiente, eu vou apresentar para vocês hoje o telepronter da FIWORD, o TP2A, que é para smartphones e tablets. Ele pode ajudar os usuários a expressar sua linguagem suavemente e reduzir ainda mais a distância entre o apresentador e o público. Você em algum momento na sua vida já deve ter se perguntado como os repórteres ficam olhando fixamente para a câmera e assim estar transmitindo a mensagem e lendo alguma coisa. E eu te digo, o telepronter é que faz isso. O TP2A oferece suporte para imagens com lente grande-angular, proporcionando uma visão mais ampla, sem vinhetas. Vem também com ele oito anéis adaptadores de lente padrão de vários tamanhos, e você pode escolher um que seja adequado com a lente da sua câmera. Quando você quiser gravar as imagens ou transmitir pelo smartphone, você pode usar a braçadeira magnética, que está inclusa no TP2A. Ele possui um aplicativo para smartphones tanto Android como iOS. E com o controle remoto Bluetooth, você pode facilmente reproduzir, pausar, acelerar, desacelerar, alterar o texto, a cor do fundo, virar para a direita ou para a esquerda e muitas outras funções. E aí, você gostou desse produto? Vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.